Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Muitos, mano, muitos não acreditaram aí não, falaram assim, caralho moleque, tu moleque formado, estudado aí, pô, vai fazer a faculdade, vai ser MC Falei, mano, desde o momento que eu descobri o talento que dois me deu, eu meti a cara e acreditei em mim mesmo e tô aqui na roda de funk, pô Tô aqui no bagulho, tá ligado? Olha só o bagulho é doido, eu não tô de brincadeira Olha, eu quero ouvir o gritinho das solteiras Olha, eu quero ouvir o gritinho das solteiras Já que aqui já tem solteira, por favor, pra mim não finge Olha, eu quero ouvir o gritinho só das virgens Tu acredita? Tu acredita? Tudo carrozeira, tudo mentirosa O Alexandre e o Bobô já comeram a tua Oi, já comeram a tua Oi, já comeram a tua Música de trabalho, tipo assim, ó Ô, novinha, hoje tu vai sair alegre Dá pro braço direito Novinha vai dar pro chefe Dá pro braço direito Novinha vai dar pro chefe Não se envolve qualquer uma Só maior de 17 Dá pro braço direito Novinha vai dar pro chefe Dá pro braço direito Novinha vai dar pro chefe Aê, papo reto Dá pro Bobô, dá pro Alexandre Pro PG, meu mano, Fred Dá pro braço direito Novinha vai dar pro chefe Dá pro braço direito Novinha vai dar pro chefe Hoje eu te dou uma sarrada E sei que tu vai sair alegre Dá pro braço direito Novinha vai dar pro chefe Dá pro braço direito Novinha Todo dia que tem roda de funk Tanto aqui quanto no caranguejo Sempre tem galano que vem aqui e fala Porra, Alexandre, Bobô, orelha, pé de pano Ah, enche o cabelo de creme E vem pra roda de funk esse mesmo Enche Aí eu falei Pô, vou ter que tacar pra elas, né Aí tá aqui tipo assim, ó Novinha passa pouco creme Pra não escorregar meu dedo Vou passar, sarra, sarra, sarra Puxando o seu cabelo Vou passar, sarra, sarra Puxando o seu cabelo Hoje eu vou sarra em tu Porque eu sou um cara maneiro Hoje eu vou sarra em tu Porque eu... Aí O Bobô vai sarra em tu Porque ele é um cara maneiro O Alexandre sarra em tu Porque ele é um cara maneiro Vai passar, sarra, sarra, sarra Puxando o seu cabelo Vai passar, sarra, sarra Puxando o seu cabelo Pé de pano, sarra em tu Porque ele é um cara maneiro Orelha vai sarra em tu também, hein Oi vai sarra, 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 puxando seu cabelo O amigo tá rindo, porque ele é um cara maneiro Oi vai passar, sarra, puxando seu cabelo Rima na hora tudo improvisado, olha só que bagulha de repente Mandando que é tudo ao vivo, é o mesmo MC2N E aí Jonathan, tá suave? Vou mandando nesse instante Pé de pano é o orelha ao vivo, na roda de funk Tá ligado assim que é? O bate não confirmou Não esqueço meu parceiro Alexandre, meu bobo O peixinho e o fete, olha só não dá caô Não esqueço meia-meia, nenhum mano jogador Os menores tá presente, eu vou mandando nesse instante E CMC2N ao vivo, na roda de funk Só uma vez, sem querer sufocar Novinha passa pouco creme Oi vou passar, sarra, 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 puxando seu cabelo Vou passar, sarra, 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 puxando seu cabelo Hoje eu vou sarra em tu, porque eu sou o cara maneiro O Jonathan tá tocando e tu entra em desespero Vai passar, sarra, 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 puxando seu cabelo Vai passar sarra, 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 puxando seu cabelo Tá ligado? Só uma ostentação rapidinho Só uma ostentação rapidinho, sem sufocar Pra mostrar que essa mente aqui faz muito mais do que putaria Que nem eu falo que putaria mole Mas ostentação é um look tipo assim, ó Nas bandidas banhão de chandão e CKK nota de 100 Cada noite é uma emoção, demorou então vem que tem Então manda avisar que a roda tá forte Tem mais de um milhão no bolso Investimento que gera cifrão e multi Nos chamam de loucos, porém loucos conscientes Que sabem aproveitar a vida Férias em Miami, então nós guarda captiva Desensoca o Camaro, que é pra elas fazer marquinha Que é fiel e quem amante, sei que todas elas são Minha dinheiro vai e vem, e nós nem liga quanto que perdeu Porque volta em dobro, nós nem guarda no museu Tem conta no exterior, que é pra garantir o futuro Só falar o preço que nós tá comprando tudo Eu disse, somos loucos, somos conscientes Valeu o Alexandre, aí, boa satisfação Achei que ficou tremolo, papo reto mesmo E aí, o Alexandre, aí, o Alexandre E aí, o Alexandre